Hino 217 do HCC é a Bíblia Nossa Luz Louvemos ao Senhor com este número 217 do HCC Inário para o Culto Cristal É a Bíblia Nossa Luz Pela fala de Jesus Pela Bíblia Nosso Deus Venha em si dos filhos A palavra é fiel É mais doce que o bem Nas promessas do Senhor Confiando em seu temor O Tio sempre a bíblia é Pra fortalecer a fé Ela é boa pra ensinar Corrigir e educar Este mundo vai passar Mas a Bíblia vai ficar Esperanças ela traz É alegria, amor e paz